olá gente bom dia limoeira do norte ceará brasil meus queridos e amados eu estou aqui numa área desconhecida limoeira do norte sabe onde eu estou pessoal aqui é uma área a cabomil s a vocês que não conhece essa aqui é uma área distrita da cabomil s a empresa produtora de acau aqui na nossa região e ela dispõe aqui pessoal de um reservatório de água que a gente chama de lagedo é onde águas da chuva são acumuladas pode ver aqui ó a profundidade desse desse local aqui né a profundidade desse canal que dá aproximadamente onde eu estou 70 metros de profundidade nós podemos ver aqui pessoal ó a extensão desse canal nós podemos ver lá na frente pessoas transitando eu vou dar um zoom aqui para ver se eu alcanço e aí gente alguns transeuntes ali na frente local belíssimo para se visitar aqui no meio do norte para quem não conhece ainda é algumas pessoas transeuntes acolá o turista se eu não sei se eu não me engano estão visitando aquela área acolá pessoas tomando banho outras passeando né então muito bonito pessoal esse local aqui muito bonito local que a gente desconhece local que a gente desconhece nossa cidade mas que eu tô tentando descobrir para vocês aqui ó especialmente para o nosso canal a empresa cabomil ela está aqui a cerca de 200 metros na minha direita isso aqui é propriedade propriedade da cabomil sa uma empresa que trabalha na extração de minérios e essa água aqui é a água acumulada das chuvas uma água acumulada das chuvas e aí você vê aqui a profundidade do canal aqui é então pessoal é uma riqueza né uma riqueza nós temos aqui esse esse local esse local esse local turístico que pode ser visitado por os nossos limoeirenses né o acesso aqui é fácil acesso ele chega na cabomil ultrapassa a empresa e segue à direita sempre à direita depois acaba uns 200 metros novamente à direita então quero mostrar aqui mais detalhes desse local pessoal a vocês vocês conhecerem melhor essa região aqui essa parte da pudim e além destes locais aqui pessoal ainda tem outros que estamos em busca viu estamos em busca conhecer nessa turnê que nós estamos fazendo aqui na Chapada da Pudim vamos tentar mostrar esses locais né de pouca visitação aqui na nosso município de Nemoês do Norte nossa região então fica aí a dica pra você pra você que mora em Nemoês do Norte que mora aqui na Chapada da Pudim vem conhecer pessoalmente esse local de pouca visitação é onde você pode tomar um banho a água está represada mas tem uma boa profundidade oi estou aqui estou aqui vou já então pessoal obrigado aí viu curta o nosso canal deixa o like aciona o sininho compartilha nos grupos com os amigos esse é mais uma reportagem de ecoturismo nossa região de limoeiro do Norte Ceará um abraço e até a próxima tchau 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 tchau